Olá, tudo bem? Eu sou o João Carlos Del Rio, sou jornalista aqui em Foz do Iguaçu e me pediram para gravar um pouco uma mensagem sobre o que é a nossa profissão, a profissão de jornalista aqui na terra das cataratas. Pois bem, primeiro eu vou explicar que eu estou já nessa profissão há cerca de 40 anos, comecei muito novo, ainda trabalhando em rádio na cidade de Lins, no estado de São Paulo, fui para São Paulo capital, trabalhei no grupo Bandeirantes, acabei vindo para o Paraná depois de casado, trabalhei em Curitiba e vim para Foz do Iguaçu quando a TV Naipi, hoje Rede Massa, foi aberta aqui na cidade. Isso em 1985, 1986 e eu nunca saí da profissão até porque foi o início da minha vida profissional, quer dizer, sempre trabalhei nesse ramo desde pequeno e por isso mesmo até hoje faço o que gosto, trabalho naquilo que me faz bem, embora algumas notícias não sejam assim tão legais como a gente gostaria que fossem todos os dias. Agora, trabalhar em jornalismo aqui em Foz do Iguaçu também é bastante interessante, até porque essa é uma cidade diferente de todas as outras por onde eu já passei. Olha que eu já passei por muitas cidades, mas Foz do Iguaçu tem algumas peculiaridades, como por exemplo, fronteira com o Paraguai, fronteira com a Argentina, você pode estar em três países ao mesmo tempo, no mesmo dia, em poucas horas. Pode, por exemplo, tomar café no Brasil, almoçar no Paraguai, jantar na Argentina e ainda conhecer muitas outras coisas. E aqui em Foz do Iguaçu também a gente consegue, nessa nossa profissão, falar com muitas pessoas importantes. Eu mesmo já falei com praticamente todos os presidentes da República do Brasil, desde o João Figueiredo, época ainda dos militares. Falei também com os presidentes dos países vizinhos, desde a época do Stroessner, desde a época do Afonso Sim. Já estive com o Papa João Paulo II no Paraguai. A minha equipe conseguiu andar com o Papa no Papa Móvel, coisa que quase ninguém fez no mundo. Aliás, acho que ninguém fez no mundo até hoje. A única equipe que andou com o Papa foi uma equipe aqui de Foz do Iguaçu. Então, é o jornalismo de Foz do Iguaçu que chama a atenção lá fora. E por isso também, todas as outras emissoras dão uma atenção muito grande para essa região, a região da Tríplice Fronteira, por tudo que acontece aqui. Além dessas autoridades que vêm para cá, reis, rainhas, presidentes, a gente tem também, infelizmente, a parte ruim, que é o contrabando, que é o tráfico de drogas, o tráfico de armas, muitas ações policiais. Mas tudo isso faz parte do jornalismo aqui na fronteira. É uma coisa que mexe com a gente e acaba dando ainda mais vontade de trabalhar aqui, continuar mostrando tudo que Foz do Iguaçu tem, continuar mostrando tudo que a fronteira tem, seja bom ou ruim. A gente gosta mais quando o assunto é bom, quando chama a atenção, porque é muito bom, porque ajuda as pessoas. Mas, infelizmente, a gente tem todo tipo de notícia aqui na Tríplice Fronteira. Mas faz parte da profissão, né? E agora, quando chega assim, final do ano, a gente consegue mostrar um pouquinho mais até para todo mundo que vem de fora, porque a cidade fica cheia. Nós temos aí cerca de 30 mil leitos na cidade, todos eles estão lotados para o Natal, para o Ano Novo. E muita gente ainda vem para Foz, e muita gente que sai daqui de Foz do Iguaçu acaba levando uma boa imagem da cidade, coisa que a gente gosta muito, tá? Então é mais ou menos por aí. Isso é o jornalismo aqui em Foz do Iguaçu. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho dessa história. e espero também que aqueles que estão entrando na profissão possam ter todas essas coisas que eu passei, possam acompanhar todas essas coisas que eu acompanhei aqui na fronteira também. Boa sorte a todos, um bom ano novo que vem aí, 2020, que seja bom para todo mundo. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto